Padre Zeferino foi um pároco de Verona, Itália, nasceu em Itália, viveu toda a sua vida na Itália e sempre na mesma paróquia. Isso é muito impressionante a gente saber da história dele, porque Padre Zeferino nasceu em Verona, foi batizado na mesma paróquia, viveu na mesma paróquia, que é São Nazário e Celso, e ali se tornou sacerdote e ficou 50 anos na mesma paróquia. Ficou a vida inteira no mesmo lugar onde nasceu e viveu, então foi um profeta que esteve na sua pátria e se torna já bem-aventurado. E nessas andanças ele tinha uma paróquia muito grande, muito extensa, muito vasta, então ele viu a necessidade de ter pessoas que colaborassem com ele, especialmente com as meninas, porque já tinha Dom Bosco por ali, que tinha os oratórios para os meninos, mas as meninas não tinham estudo, eram muito deixadas assim de lado e era um lugar onde passava ferrovia, então com muita dificuldade para as meninas, né? E o Padre Zeferino começou a juntar umas moças justamente para isso, para orientar elas a cuidar das meninas. E foram elas mesmas, três delas, três meninas que ele orientava, que eram tipo umas professoras da época, que pediram que gostariam de viver vida comum, que o Padre Zeferino ajudasse elas a estarem em comum e que fundasse uma congregação para estarem com ele, para ajudar. Era muito pobre a paróquia do Padre Zeferino, o Zeferino também era muito pobre, ele disse, não, a gente não tem condição e mandou elas embora. Só que mandou embora de um jeito muito bonito, ele diz assim, vão lá e rezem. O vão lá era o lugar que ele tinha, num lugarzinho bem específico na igreja, que era entre a Nossa Senhora e o Sacrário. E essas meninas voltaram mais uma vez, dizendo, não, nós queremos ajudar de forma mais assim, livre, sem ter muitas outras preocupações, mas só para ajudar. E na terceira vez ele se deu conta que era Deus que chamava ele, e assim ele fundou a congregação das irmãs Ursulinas, Cílias e Maria Imaculada, com o espírito de Santa Ângela, né, então ele olhou para Santa Ângela, viu um método de estudo, de educação que Santa Ângela já dava, e por isso que nós nos chamamos Ursulinas, porque quando Santa Ângela fundou a congregação dela, ela não deu o nome dela, ela deu o nome de Ursulinas, que vem de Santa Úrsula. Então, na verdade, é uma cadeia de santos, né, e o Zeferino se apaixonou pelo estilo, assim, de Santa Ângela, tanto que tem um livrinho, quando alguém quiser, sabe mais a história, que conta toda essa trajetória da vida dele. E assim ele viveu em grande santidade, né, porque eram épocas também de muita guerra, de muita fome, viveu nessa santidade de vida. E agora ele já é bem-aventurado, quer dizer, já tem dois milagres comprovados, falta só mais um. E por que que falta um? É porque a gente tem que pedir, né, a gente tem que ter confiança, a gente tem que pedir para o Padre Zeferino com todo o nosso coração, com confiança, que ele pode interceder por nós, para que o milagre aconteça. E quem sabe daqui a um tempo ele já seja santo. E o Sejupa, que a gente só chama de Sejupa, né, tem o nome do Padre Zeferino, por isso que hoje a gente fez essa festa. Porque o nome é Centro Juvenil Padre Agostini, né, que é Zeferino Agostini. Então, com o nome do Padre Zeferino, a gente coloca todas as nossas crianças que estão aqui sob a proteção do nosso fundador, que hoje a gente comemora a festa dele. E aí E aí Obrigado.